Música Atualmente a gente não tem nada que substitua uma transfusão sanguínea, então todos os pacientes internados, submetidos a cirurgias maiores, politraumas, os bebês assim nascidos, dependem realmente do ato da população de vir fazer a doação. Então a gente convida você e esperamos você em um dos nossos postos do Hemocentro de Campinas para fazer esse ato de solidariedade. Para ser doador é necessário ter entre 18 e 69 anos, menores de 16 e 17 só podem doar com autorização e presença dos pais. Pessoas acima de 60 anos não podem doar pela primeira vez. Não estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos e após o almoço aguardar 3 horas e não fumar 2 horas antes e 2 horas depois de doar. Campineiros, campineiras, doar sangue é doar vida. Não deixe nesses próximos meses que estão vindo aí, em que as doações caem, de dedicar um pouquinho do seu tempo a ir a um Hemocentro e doar o seu sangue. Não te custa nada e para quem recebe o sangue é sinônimo de vida.